Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, se você não tá inscrito, já deixa o seu like, tá? Pra confirmar que você está assistindo esse vídeo em pleno sábado, meu amor, porque a gente é assim, né? A gente que trabalha em casa, entendeu? Não dá pra ficar saindo também com essa crise toda, essa pandemia, não dá pra ficar na rua, tá? Então, vamos ficar dentro de casa, trabalhar e fazer o nosso dinheiro, tá bom? Então, hoje eu vou vir com esse lacinho aqui fofucho, tá? Ele é feito com a gente, mais uma vez. E não é pelúcia, tá? Da outra vez eu esqueci o nome, tá? Mas não é pelúcia, mas você também pode estar trabalhando com pelúcia pra fazer ele. Gente, esse bordadinho aqui, bordado não, gente, é chuva de pérola, tá? Gente, cara, eu tenho ranço disso, mas eu fiz e amei, tá? Agora os meus lacos vão vir com essas chuvas de pérola super simplesinha que você pode estar fazendo. E isso aqui a amiga me pediu no outro vídeo que eu vou estar postando nesse agora. Então, eu tava achando a medida, tá vendo, ó? Esse aqui é bem menor e esse aqui é bem maior também. Trabalhei com cima da chuva de pérola, meu amor. Qualquer coisa, se você não conseguir fazer esse, vai lá no meu, vem aqui no meu canal, procura miolo de preguiçoso, tá? Que é o vídeo onde eu ensino também a fazer um outro tipo de miolo pra vocês aí que não conseguem fazer, tá? Então, essa é mais uma dica de hoje. O nome disso aqui, as meninas no outro vídeo colocaram o nome, tá? Carapinha, sei lá. Sei lá, eu chamo de pele de carneiro, tá bom? Pele de carneiro suja, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente pego aquele papelzinho durinho, é... Ai, como desse papel, gente? Ah, sei lá, esse daqui, isso aqui, isso aqui, pra botar papeleta, papeleta, tá? Vou pegar essa papeleta aqui, já marquei, ó, 8 cm de um lado e 8 cm do outro. Lembrando que a pérola, eu, se eu não me engano, vou estar usando uma de 5 mm, tá? Um tamanho de 5 mm e outro tamanho é 4 mm, tá? Mas você confere antes de tá fazendo, tá bom? Então, vamos lá. E saiba que, você comprando uma peça... Essa daqui, essa daqui eu já fiz o corte, então, quer dizer, ela é maior um pouco. Então, dá pra fazer bastante coisa com ela, tá? Eu vou botar ela aqui bem rentezinha pra não estragar o material. E vou tá marcando aqui, ó, se a caneta funcionar, olho, olho lá, eu chego lá, tá? Vamos lá. Ó, pronto. Esse aqui vai ser o meu corte, tá? Espero que vocês gostem, eu já deixo seu like, já compartilho pra aquela tua amiga. Ai, gente, eu esqueci de botar o meu telefone em modo silencioso. Se alguém me ligar, acabou a mulher aqui do vídeo do outro lado, tá? Então, vamos lá, vamos cortar a pele de carneiro, entendeu? Ó, 8 por 8, tá? Ele vai ficar assim. Gente, lembrando, tem que guardar com cuidado, porque se aqui, por exemplo, eu como tenho gato, se eu der mole, enche de pelo de gato. Então, toda vez que eu utilizo ele, eu tenho que tá guardando. Pra você que tem bichinho em casa, é só uma dica mesmo, tá bom? Vou puxar isso aqui, ó. Só um pouquinho, tá bom? Agora, vamos fazer o quê? Vamos virar ao contrário. Ó, ele vai ficar assim, fica muito bonitinho, ele fica parecendo uma almofadinha, tá? E vamos estar costurando. Deixa eu jogar ele pra dentro. Ó, bota bem direitinho, tá? Eu tomei a cegueta. E vamos costurar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não tenho máquina aqui, então vou costurar na mão mesmo, tá? Mas se você tiver máquina, você pode sim estar utilizando a máquina. Vou jogar pra dentro, ó. Vou pegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não leve em consideração a minha contagem não, tá, gente? Porque o importante é o buraco que tem que ficar no meio, tá bom? Isso aqui é só pra eu... É porque eu gosto de contar, é vício, tá bom? Ó, então aqui, ó, eu vou deixar esse espaço aqui no meio, que dê pra entrar o meu dedo, tá? Aqui, e eu vou começar a costura aqui. Então, vou jogar aqui pra dentro, ó, tá vendo? Essa linha aqui vai ficar solta, então vamos lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem, gente, isso aqui é laço pra iniciantes, tá? Você achou isso aqui, carapinha, carapicho, sei lá qual é o nome desse negócio? Ou até mesmo pelúcia, você pode estar fazendo sem problema, tá? É, o inverno tá pedindo isso, tá? Então, vambora. Vamos trabalhar em cima disso, ó. Um, dois, três, quatro. Lembrando que eu sempre tô jogando pra dentro, tá? Quatro, cinco, seis, ó, sete. Aqui não tem problema se der número par, número ímpar. O importante é você chegar até aqui. Parece até um pastelzinho, ó. Olha que fofinho, bastosinho, não. Parece tapioca, tá? Isso aqui tá parecendo tapioca, ó. Cuidado pra não enrugar, tá? O negócio. Muito fácil de fazer, gente. Não tem erro qualquer criança. Até criança de dez anos, doze anos sabe fazer isso aqui, tá? Vou botar logo pra iniciante. Porque isso aqui, meu amor, é pra iniciante mesmo, tá? Então, lembrando que eu deixei aqui dentro, tá? Ou deixei aqui dentro, deixei aqui fora, um espaço pra entrar o meu dedo, tá bom? Pra entrar o meu dedo pra quê? Pra eu pegar e tá puxando, ó. Pra botar ele pra fora. Gente, parece até uma hemorroida saindo, não parece? Olha isso. Né? Quando tá em crise, né? É igualzinho, gente, olha. Parecendo até uma coisa maravilha. Ó, tá vendo? Agora, só a questão mesmo de botar, meter o dedo aqui dentro, tá bom? Ó. Já ficou bem direitinho aqui. Agora, eu vou meter o dedo aqui. Ó. E vou endireitar aqui. Nessas, nas pontas, nos bicos, no caso, né? E agora você vai puxando. Ó. Pra, tipo assim, o que tiver solto, meu amor, vai sair. Tá? O que tiver solto, vai sair, não adianta. Bom, lembrando que a gente não precisa trabalhar com nada dentro. Não precisa botar algodão, não precisa botar enxerto, não precisa botar nada. Entendeu? Agora, eu vou dar aquela voltinha aqui atrás. Pronto. Vamos sim, agora, costurar o meio, tá? O meu meio é aqui. Mas eu olho por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em pleno sábado eu fazendo vídeo, olha que maravilha, gente, não é? Porque eu tô em obra semana toda. Segunda-feira eu começo uma outra obra, tá? Que é uma obra dentro da minha casa, então, é uma obra barulhenta. E que, no caso, eu vou só poder fazer vídeo pra vocês na parte da noite, tá? Que aí não vai ter o barulho. Aperta bem. Ok? Pronto. Agora eu vou ter que achar o... A minha descida eu tenho. A minha descida é dessa tonalidade. Lembrando que isso aqui não é branco, tá? É marfim. Tá? É carapinha, sei lá qual o nome. É marfim. Tá? E vou procurar também a fita que faz a volta, que é a marfim. Amém. Achei, gente. Então, agora, vambora. Vambora. Tô achando que minha lente tá suja, tá? Lembrando que isso aqui é a minha passo fofo. Entendeu? Vou dar um jeitinho aqui. Vou tacar cola quente. E vou botar o... Olha como é que ele fica feio, gente. Vou botar ele no meio aqui e já viro logo pra ver se realmente eu coloquei ele no meio, tá? Agora eu venho aqui. Ó, lembra aquele mendigo do pânico? Então, parece o cabelo do mendigo do pânico, tá? Ó, pronto. Agora eu venho com a fita marfim, entendeu? Combinando com a cor pra tá fazendo isso. Bota no meio certo. Não tem grau de dificuldade, não, tá, amiga? Porque, assim, tem laços que a gente fala assim, olha, a dificuldade é de 0 a 10, ó, é 5, é 6. Não, não tem. Isso aqui não tem grau de dificuldade, não, tá? Isso aqui, meu amor, você faz assim de olhos fechados. A meleca tá agarrando aqui. Ó, corto. Celo. Tá com a cola quente e automaticamente agora eu vou botar a minha etiqueta que é de praxe. Bom, aqui você já dá pra ver. Ah, eu lembrei de pele de coelho também, tá, gente? Será que é pele de coelho isso aqui? Não sei, ó. Tá vendo? Parecendo o mendigo do pânico. Bem sinistro mesmo. Mas tudo bem, a gente vai aqui, vai fazer isso aqui, tá? Finge que você é uma cabeleireira do Jaça, tá? Finge que você é o cabeleireiro do Silvio Santos, tá bom? O Jaça. Então, vamos endireitar. Vamos embora, Janaína. Vamos lá, vamos dar um jeitinho. Lembrando que essa daqui, eu escolhi essa metragem, porque pra mim eu achei melhor do que a outra, tá? Por isso que eu tô passando essa medida. Mas se você quiser fazer a menor, você também consegue. Tá? Mas pra mim essa daqui tá de bom tamanho. A pessoa corta errado, encerrou. Gente, não me liga não, pelo amor de Deus. Tô gravando o vídeo. E o bagulho é muito doido, ó. Eu vou tirar essas partes aqui de cima, tá? Não posso tirar muito, não. Só vou endireitar pra ela ficar um pouquinho lisinha. Que parece aqueles carneiros que não tomam banho. Sei lá, é carneiro, cabra, sei lá. Ó. Não, e pior que é gostoso fazer isso, sabe? Daqui você já consegue uma profissão. Cabeleireira, tá? De tanto você fazer isso. Ó. Maravilha, adorei. Daqui a pouco eu me empolgo, hein? Vamos lá. Vamos dar um jeito pra ver se ficou legal. Ó. Tá vendo? Isso aqui é ótimo. Ó, ainda tem ponta. Tá? Enquanto tiver ponta, você vai tirando as pontas, ó. Ele agarra bem. Antes de agarrar tudo, eu vou jogar no lixo. Porque eu tenho um lixo aqui do meu lado. Tá? Fora o que eu jogo no chão, ó. Tá vendo? Ainda ficou aqui, ó. A gente vai arrancando. Até achar que tá bom. Logicamente, a gente não vai deixar pra um careca, pelo amor de Deus. Ó. Bom, careca não dá não, filho. Fica feio. Bom dia, dois careca. Deixa eu ver. Eu tô achando isso aqui meio estranho. Jana, ainda tu vai comer o negócio todo, Jana. Para com isso. Ah, gente. É um vício. Eu aqui, ó. Tá grande pra caramba. Tudo embolado. Mas é do material mesmo, tá, meninas? É do material mesmo, tá? Fica assim. Isso aqui vai pro chão. Depois eu varro. Bom, agora eu vou conferir aqui se tá certo. Desculpa pela demora do vídeo, mas é assim mesmo, tá? Eu tenho que passar tintinho por tintinho pra vocês. Mas depois a Jana nem ensinou, mas não falou que tinha que fazer isso. Gente, tem que fazer isso. Tem que prestar atenção. Eita, delícia. Vai, vai parando. Daqui você, de artesã, já vai sair uma ótima cabeleireira, amiga. Cortando o cabelo do teu marido, do teu filho. Entendeu? Ai, não fala em filho não, que meu filho tá cabeludo. Vou tacar a tesoura na cabeça dele. Não quero nem saber como é que vai ficar. Vai ficar tudo falhado. Então, ó. Tá vendo? Ele já fica mais lisinho, tá? Ai, podia ter feito com outra cor, né? Ai, mas tá bom. É, pra mostrar pra vocês. Então, ele já fica mais lisinho. Ai, gente, tá me dando vontade de cortar mais. Isso aqui é viciante, tá? Tá me dando vontade de cortar mais, ó. Ai, meu pai amado. Senhor, me ajuda. Pronto. Janena, para de cortar, porque senão o negócio vai ficar bom careca realmente, tá? Ó, então, ele tá aqui, tá? Vamos fazer o quê? O lacinho. Amiga, você que me pediu pra fazer o lacinho, vou te mostrar. Gente, o lacinho é muito fácil de ser feito, tá? Não gasta quase nada. Vou pegar esse pedacinho de agulha aqui com linha, tá bom? Eu vou no olhômetro mesmo, tá? Eu vou olhar aqui. Tá vendo, ó? Vou jogar dessa forma. Lembrando que o tamanho você escolhe. O tamanho da perna também você escolhe, tá vendo? Ó, ele tá bem direitinho, tá bem saliente aqui em cima. Então, eu já venho aqui com a minha linha e com a agulha. No meio, ó. Então, um, dois, três, quatro. Será que eu peguei? Peguei. Então, ó. Aí eu venho aqui, gastando muito pouquinha fita essa aqui, tá? Deixa eu só queimar pra não desfiar. Tá vendo? É uma coisa simples, uma coisa fácil. Que não tem mistério. Eu preciso nem dar medida de quanto tá gastando. Vocês estão vendo que gasta pouquíssimo, tá? Ó, deixa eu tirar essa ponta. Sempre fica. Ah, tá. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou bordar. Então, o vídeo realmente vai ser um pouquinho demorado. Tá bom? Mas se vocês não quiserem assistir, não tem problema não. Tá bom? Quando vocês estiverem com paciência, vocês podem assistir. Ai, eu tô apaixonada por esse negócio de ficar bordando. Bordando não, fazendo chuva de pérola. A amiga me corrigiu. A chuva é de pérola, tá? Mas qualquer coisa vai lá no meu miolo preguiçoso. De preguiçoso. Ó, direita aqui. Agora eu vou cortar a pontinha. Se você quiser enfeitar, pode enfeitar sem senhora, tá? Aqui tá maior. Pode enfeitar sem senhora, tá? Eu que não sou muito de ficar enfeitando o laço. Vai ser milagre. Vai chover segunda-feira, hein? Vai chover. Ai, gente, esqueci. Ai. Ó, então. Esse aqui eu pego. Eu dobro no meio. Mas se você quiser fazer ele aberto, também pode. Mas eu quero fazer ele fechadinho aqui, ó. Colhita. Pego a parte traseira. Ó. Eu vou puxar. Vou finalizar aqui também na parte traseira. Pronto. Seguro. Colei. Tô vendo. Tô sentindo uma colinha aqui aparecendo. Uma normal. Gente, não liga pra minha voz, não. Que eu tô cansada, tá? Tá cedo, mas eu estou cansada. Esse vídeo aqui vai ficar pra minhas amigas da madrugada, entendeu? De domingo também. Vai ficar pra vocês aí dar uma analisada. Olha como esse lacinho, ele fica bonitinho. Deste tamanho, meu amor, que você também pode jogar em cima, tá? De um bico de pato de três centímetros, tá bom? E tá oferecendo pra sua cliente. Vamos lá, gente. Olha, eu tô numa coisa. Nisso aqui, ó. Ela ainda chega. Ó, aí eu pego a parte traseira aqui. Deixa eu só ver minha etiqueta. Pra não fazer de começar pra baixo. Parte traseira. Taco cola. E vou colar aqui. Segura um pouco. Tá? Aí, assim, é o que eu falei. Você pode tá pegando e tá botando o que você quiser, tá? Depois eu vou pegar e boto o treco. Pro vídeo não ficar muito demorado, não. Tá bom? Agora eu vou pegar a minha linha e minha agulha. E vou tá mostrando pra vocês como eu faço esse bordado aqui que eu achei super simples, tá? É, assim, eu não sei bordar. Eu não sei fazer chuvada de pérolas. Eu já fiz uma vez no meu vídeo, mas foi no filtro, tá? Quem quiser assistir, pode botar lá. Chuva de pérolas, Janaína Gonçalves. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu vou mostrar diretamente aqui. E eu espero que vocês se identifiquem comigo. Porque eu não gosto. E olha como é que saiu bonitinho, gente. Nessa tentativa. Eu já coloquei logo uma etiqueta pra me dar uma noção. Da onde eu tenho que começar e da onde eu tenho que parar, tá bom? Então, eu cheguei a câmera mais pra frente pra vocês conseguirem ver. Será que isso aqui vai dar? Eu acho que vai dar. Vamos lá. Bom, a primeiro, tá? Eu meto-lhe, eu meto-lhe. Deixa eu ver. Eu vou encaixar, ó. Minha etiqueta tá aqui. Eu vou encaixar essa ponta aqui, tá? Pra esconder essa bolinha que fica, tá? Ó, bem escondidinho. E vou voltar com ela pra cá. Não tem mistério, gente. Joga aqui pra ponta. Pera aí. Joga aqui pra ponta. Gente, isso aqui sou eu fazendo, pelo amor de Deus, hein? Ó, pronto. Joguei pra ponta. Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar três pequenininhas de quatro milímetros, tá? Ó. Uma, duas, três. A gente vai intercalando, tá bom? Ó. Tenho três aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar, ó, para cá. Na mesma direção, porém, ó. Tá vendo? Saindo por debaixo da fita. Tá bom? Ó, pronto. Fiz. Fazendo isso, eu não jogo a linha pra frente, não. Eu vou voltar com ela. Então, eu vou pegar uma de quatro milímetros e uma de cinco milímetros, que é essa daqui que eu achei que ficou melhor, tá? E a outra de quatro milímetros pra formar isso aqui, tá bom? Gente, olha, muito bom, muito gostoso de fazer. Agora, você vai pegar, vai fazer o quê? Vai vir aqui do ladinho, ó, vai jogar a agulha pra cima. Não deixa a garra na meia, não, Janaína. Ó. E ela vai começar a se formar, tá bom? Agora, o mesmo processo. Agora, de três, tá? Três pequenininhas. Ó, uma, dois, três. Ó, dois. Ok. Tá aqui? Agora, a gente vai jogar pra cá, ó. Joga do lado, mas jogando pra fora da fita, tá bom? E aqui, negócio, essas coisas acontecem mesmo, de vez em quando eu dou uma embolada, tá? Ó, vai puxando bem, ok? Pronto, agora vamos intercalar de novo, tá? Uma pequena de quatro, uma pequena de cinco. Eu acho que é de cinco, tá, gente? Eu tentei tirar a medida pela régua. Ela vai ficar assim, tá? Eu venho aqui do ladinho também, ó. Tá dando pra ver, ó. Tá, tá? Joga aqui do ladinho. É de ladinho que a gente gosta, ó. Puxo bem, tá? Pra ela ficar bem presa, não ficar solta. Mesmo processo, a gente vai fazer com a de três agora, ó. Uma, duas, três. Ok. Não tem erro, tá? Se quiser pular o vídeo, vocês podem pular, sem problema nenhum, ó. Daqui, eu vou passar pra cá também, ó. Sempre saindo pra fora da fita. Pronto. Puxei bem. Agora eu vou voltar com ela, intercalando a pequena com a de cinco milímetros. Se não for a de cinco milímetros, ninguém do outro lado vai me mactar, né? Já não é toda a contagem da pérola errada, gente. Eu tirei a medida pelo treco aqui, tá? Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo? Já tá aqui. E eu vou jogar aqui desse lado, sempre saindo pra fora da fita. Fita número dois, tá? Ó. Prontinho. Mais uma vez. Vou fazer com calma, com paciência, pra vocês conseguirem pegar. Qualquer coisa. Você que já sabe, amiga, não tem problema, tá? Lembre-se que tem outras meninas que não sabem, ainda mais iniciantes. Não, calma, gente. São três. A gente não pode esquecer a contagem, tá? Lembrando que eu botei uma granja aqui. Então, eu vou dar continuidade com a pequena aqui do lado, sempre jogando pra fora da fita. Ó. Ah, tem umas pessoas que jogam, pode jogar também brilho, tá? Ainda não cheguei nesse patamar aqui, tá? Mas depois eu vou chegar, tá bom? Não vira não, filha. Ó. Vou intercalar a pequena com a grande, tá? E vou jogar aqui desse lado de cá pra fora da fita. Pronto. Agora vamos na três pequenininhas. Uma, duas, três. Ah, gente, vou ter que comprar mais. Só tem isso. Agora eu vou jogar para cá, pra fora da fita. Ó. Deixa eu ver se não embolou. Não, não embolou. Puxa bem pra ela ficar bem segura, tá? Vamos mais uma vez. Agora intercalar. Uma pequena. Uma pequena. E uma pequena. As meninas pediram pra fazer. Eu falei, gente, quero ver quem vai aprender comigo isso aqui. Ó. Iniciantes. Se vocês... Meninas, vocês que nunca fizeram. Se vocês conseguirem fazer dessa forma que eu tô mostrando aqui. Vocês podem deixar no comentário pra sua amiga, por favor. Entendeu? Que eu vou ficar muito feliz, tá? Porque, gente, pra mim foi uma felicidade. Entendeu? Eu fiquei muito empolgada. Agora eu vou botar só a pequenininha. Tá? Ó. Só a pequenininha. Tomara que dê a linha. Ó. Tá aqui. Eu vou jogar bem rente aqui pra fora da fita. Pronto. Agora vamos intercalar. Desculpa pelo vídeo demorado, mas tem meninas que precisam aprender. Tem gente que é novata, tá chegando agora. Entendeu? E precisa desse passo a passo, assim, é bem detalhado mesmo. Tá? Pra você que já sabe, parabéns. Ó. Jogo aqui. E puxo. Puxo bem. Agora vamos jogar a três pequenininha. Um, dois. Eita que caiu. Não, tu não vai embora, não. Eu, hein. Vai ficar aqui, ó. Bem rente. Se você quiser, você já pode terminar aqui. Peraí, que isso aqui, eu botei muito em cima da etiqueta. Não tem problema não, posso tirar a etiqueta e botar de novo. Bom, eu vou terminar aqui e vou endireitar essa etiqueta, porque eu botei ela muito, mas muito próximo mesmo, que eu não quero botar uma grande aqui não. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu pego, eu volto aqui, ó. Eu volto com ela aqui, tá? Por dentro dessas três. Jogo ela aqui no meio, ó. No meio não, né? Mais pra cima. Quase que não dá a linha. Calma aí, deixa eu achar aqui. Peraí. Deixa eu botar de novo, ó. Vem aqui por dentro, joga ela aqui. Cadê você, filha? Peraí, não é isso não? Cacetada. Eu jogo ela aqui assim, gente. Perdão, ó. Joga ela aqui no meio, tá? Agora eu venho, mais uma vez, jogo ela de novo. Nesse que eu jogo ela de novo, vai me sobrar essa parte aqui. Então, eu faço uma, duas, três. Tá? E puxo pra prender bem e sumir a costura dela, tá? Pronto. Aqui já não apareceu mais a costura. Em relação a isso aqui, foi erro meu, tá? Mas não tem problema não, tá vendo? Eu posso vir aqui e consertar. Lembrando aqui, ó. Comecei com três, terminei com três, tá? Deixa eu pegar a etiqueta nova. Essa daqui já tá amassada. Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu fazer uma cabilita aqui. Assim, assim. Pronto. Agora sim. Agora vai ficar perfeito. Tá vendo? Então, quer dizer, aí você vai dar uma amassadinha, tá? Vê se não vai machucar a cabeça da criança. Você bota no pulso, tá? Não pode machucar a cabeça da criança. Então, ela fica assim, tá? Olha que coisa fofinha. É esse detalhe aqui. Chuva de pérolas. Vai, Janaina Gonçalves, gente. Vinte e oito minutos de vídeo. Eu não vou nem, eu não vou nem, tipo assim, completar da forma que eu queria, mas eu vou pelo menos destacar, entendeu? Esse ponto de luz aqui. Entendeu? Vou fazer uma graça. Será que eu consigo botar ele aqui no meio? Não. Eu gosto de botar ele aqui, ó. Um pouquinho de cola quente. E depois você pode estar enfeitando da forma que você quiser, tá? Ó. Um pouquinho de cola quente. Tá? Depois você pode botar a pérola aqui, que também não tem problema. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado do meu ponto, do meu ponto de luz. Ai, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha chuva de pérola. Eu tô super feliz, super animada. Por isso que eu tô fazendo vídeo essa hora pra vocês, em pleno sábado. Tá? Eu poderia tá dormindo, poderia tá com as crianças vendo televisão, mas não. Eu tô aqui fazendo vídeo simplesmente pra quê? Pra vocês aprenderem. Porque eu fiquei muito empolgada com isso aqui, tá? Amiga, deixa o seu like, entendeu? Vai ser um incentivo a mais. Não só pra mim, mas como pra outras artesãs também, que tá aqui, ó. Na internet o tempo todo. Porque gravar, meu amor, não é fácil, não. A gente trabalha antes, durante e depois do vídeo também, tá? Não pense que você quer só fazer um simples laço e mostrar pra vocês que não é bem assim, não. A gente trabalha em cima da peça antes, tá? Então, deixa o seu like e compartilha pras amigas. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, vamos lá, gente. Vamos meter o malho. Vou meter o malho. Mas a Anenata fez a chuva de pérola. Ela é toda trabalhada no ranço, tá? Mas vai lá, vai lá que ela fez, tá? Um grande beijo, meninas. Bom sábado pra vocês. Fui. E aí